Eu sou a minha orientadora do doutorado, ali na PUC, onde eu cursei, e é uma das minhas principais referências em sala de aula, então é uma alegria muito grande poder falar com a senhora, tá? Então, a professora Marcia Carla, ela é formada em Direito pela Federal, mestre, doutora pela Federal, acho que o primeiro pós-doutorado, essa parte que eu sei decor, né? O primeiro pós-doutorado foi na FGV, depois foi na Universidade de Lisboa, agora termina na Universidade de Sorbonne. Então, professora, passo a palavra para a senhora, agradeço mais uma vez essa disponibilidade de fazer a live comigo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Carla, é um prazer de conversar com vocês, e eu queria trazer, assim, uma reflexão nossa, para a gente conversar um pouquinho, sobre os impactos dessa nossa situação excepcional em relação às empresas, porque tem tido bastante esse debate, Ah, antes, o ser humano do que a empresa, né? Sim. Vamos salvar vidas, e a economia que espere, e logicamente ninguém vai negar que o valor mais importante que existe é o valor da vida, né? Mas, sem dúvida, a mim parece que o papel do Estado, nesse momento, é um papel que deve considerar também o que ele pode fazer para, depois de encerrado esse momento mais crítico, para que a economia retorne à atividade, à normalidade, o quanto antes. Então, por exemplo, pessoas conversaram comigo, que trabalham num determinado hotel aqui perto de Curitiba, e nesse hotel os donos já mandaram embora vários funcionários, porque só podem atender em 30%, e antes mesmo que saíssem todas as medidas que estão saindo agora, esses pacotes, essas medidas, mandaram embora vários funcionários, e deixa as pessoas numa situação dificílima, né? Porque é o ganha-posta, imagina insegurança, a crise, mas perdeu o emprego, né? Então, o que demorou um pouco, na minha opinião, para saírem essas medidas, né? De flexibilização das contratações, eu acho que é algo que demorou para sair. Também essa questão de empréstimos a juros baixos para os empresários pagarem os salários, também a redução salarial com o Estado pagando parte dessa diferença, demorou para sair. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, senão depois a gente vai sair desse período mais agudo, espero que logo, mas a economia vai estar muito fragilizada, muitos desempregados, empresas fechadas. Eu acho que é preciso um olhar especial sobre o empresário nesse momento, sobretudo aquele médio, pequeno, né? Professora, uma pergunta que eu queria fazer para a senhora também, até por conta de alguns seguidores, que são meus alunos da graduação, a senhora poderia trazer para nós, por exemplo, assim, para ficar um pouco mais claro para eles, qual é o conceito de empresário? Porque quando a gente fala em empresário, muitas vezes parece que é só aquele cidadão que é dono de um hospital, que é dono de uma universidade, que é dono de um grande empreendimento, e nós não pensamos, por exemplo, que o conceito é legal, né? Acho que falhou, deu certo? Falhou no finalzinho, mas eu ouvi sim. O empresário que a gente pensa aqui é todo e qualquer agente econômico que produza ou que preste serviço, né? Ou que opere economicamente de uma forma ativa, porque eu penso que a gente deve tomar o empresário nesse momento, não só o grande, não só o pequeno, estou pensando no empresariado em geral. Inclusive aqueles que às vezes tecnicamente não são considerados empresários, né? Mas que praticam uma atividade empresarial. Logo, para mim o mais fundamental aí é que seja um agente profissional e que ele atua economicamente, gerando efeitos tributários, gerando efeitos no que diz respeito à oferta de trabalho e a oferta de bens ou serviços para a sociedade humana. Então, é esse o empresário. Pois é, é que deu para perceber, por exemplo, assim, vendo até o noticiário, acho que agora nessa quarentena todos nós estamos em casa, né? E acompanhando, eu gosto bastante de ir em casa, de ver o Globo Nelio. E dá para perceber, por exemplo, que são essas pessoas, tanto da informalidade quanto da formalidade, mas especialmente aquele empresário menor, que é o que movimenta a nossa economia, né? E manda um beijo para a Francesca, que se for ela... Pois é, está latindo aqui. Tem que mostrar ela para o pessoal depois. Cadê ela? Quero ver se aqui... Ai, meu Deus. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Francesca? Consegue ver? Claro que eu consigo. Ela é tão quietinha. Está aqui ela agora. E uma outra coisa, professora, que eu gostaria de falar, por exemplo, assim, ano passado, em 2019, teve uma lei que foi a Lei 13, 13.874, se eu não estou enganado, que mudou substancialmente o Código Civil. E trouxe, portanto, regras de interpretação. E tem um artigo, em especial lá, que diz assim, que a intervenção do Estado será mínima, sobretudo quando for alegado, aventado o princípio da função social, e a revisão em caráter excepcional. Então, qual que é a perspectiva que a senhora tem em relação a isso? Porque, com certeza, a continuidade das atividades, tanto do empresário e da instabilidade dos contratos, vai, sim, ficar comprometida por conta do isolamento social, né? Eu acho que a gente tem aí, pelo menos, dois enfocos para considerar, Carlos. Um deles se refere à situação de crise, porque ela é uma situação excepcional, isso é. Então, aí a gente falou, tem essas medidas provisórias, algumas oportunidades atenuantes dos efeitos dessa fase para os empresários, né? Tudo isso há. De outro lado, o que me preocupa bastante é a possibilidade de intervenção, daí não da lei, mas da intervenção do Poder Judiciário, de forma direta nos contratos. A gente tem razão, o código foi mudado, ele foi para dizer, olha, o que foi pactuado, a gente não está falando em relação de consumo, a gente está falando em relação a empresa a empresa. E nem em relação ao tipo de emprego, né? Exatamente, não, é em relação a empresa a empresa. Então, o que foi decidido pelas partes deve ser respeitado. E a intervenção do Estado deve ser mínima, tá bom? Aí, você imagine agora a quantidade de ações judiciais que vão aparecer para não pagar contrato de locação, para não entregar o que havia prometido, empresariamente falando, né? E aí me preocupa muito do Judiciário assumir o papel de dizer, aqui vou relativizar o contrato, aqui não vou, esse vou, esse não vou. Não, vai acontecer, vai acontecer. Pois é. Na minha opinião, seria um avanço bem grande, aproveitando uma situação tão crítica para todos, que o Judiciário fosse super criterioso, a ponto de dizer, eu não vou interferir no contrato. Ou, se ele consegue, bom, para mim duas posições. Uma, se já, vamos dizer mais nada, houve uma inicial com pedido de antecipação de tutela. Está super provado, mas provado cabalmente, que a empresa, se ela não tiver uma suspensão do contrato de locação, ela vai quebrar. Mas isso tem que estar comprovado, não é? Aí, havendo essa comprovação, o primeiro caminho, na minha opinião, é fazer uma audiência de conciliação, mas exigir a presença das partes, não só dos advogados, das partes, inclusive. Porque o juiz pode fazer isso, pedir depoimento pessoal. Aí, você imagina, chega um locatário, empresário, e diz assim, eu não posso pagar a locação, senão eu vou quebrar. Aí, vem o locador. Diz assim, não, mas eu preciso dessa locação para manter o capital de giro da minha outra empresa, por exemplo. Aí, a conversa vem. Locatário, quanto é que você, ainda que com dificuldades, conseguiria pagar? Ah, 30% esse mês, 40% do mês que vem. Tá bom. Locador, você aceita? O locador diz assim, olha, eu aceito. Desde que o nosso contrato, depois, seja estendido por mais quatro meses. Certo. Ou seja, né, Carlos, é você gerar um ambiente em que se possa verificar primeiro quem é que realmente está correndo riscos naquele momento, mais fortes, né? Porque, de repente, vem o juiz, dá uma liminar, manda suspender de pagar a locação e vai quebrar outra empresa. Que são as consequências da decisão. Exatamente. Então, me parece que seria bem bacana se o nosso judiciário fosse para esse lado. Só excepcionalmente dessas antecipações de tutela. Agora, pode fazer uma audiência virtual de conciliação com as partes para que se possa chegar a uma situação que seja justa para todo mundo. Essa intervenção, eu concordo, em razão da crise, né? Mas ela seria, eu acho, palatável e combinaria com essa nova orientação do Código Civil. Perfeito. Professora, tem um tema delicado até, assim, bastante delicado que eu queria também ouvir a senhora falando. Na verdade, vários aqui. Eu não vou... Prometo que eu não vou me alongar muito, tá? Senão, a gente fica até amanhã. Mas um tema que eu gostaria de ouvir, por exemplo, são as medidas provisórias que o governo tem feito tanto na Seara trabalhista e está vindo agora também para alterar o próprio Código Civil, essa colocação das revisões, né? E aconteceu recentemente a redução de salários em várias empresas aqui em Curitiba. Bom, como eu disse, é um assunto delicado, né? E eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado, em 2012, a gente vai mudando, vai passando por uma série de experiências e vai se transformando, né? Eu lembro que lá no meu livro, no livro que eu publiquei em 2014, o mestrado comecei em 2012, o livro que eu publiquei em 2014 foi um livro sobre a negociação coletiva. E naquele livro, até um aluno acabou mandando para mim, porque aluno, né, ele se com de olho, tem que tomar cuidado, porque a gente escreve para ele, né? Ele mandou para mim, ah, professor, lá você tinha proposto a redução de salários, como forma, por exemplo, de enfrentar uma crise. E eu disse para ele, é verdade, mas não propus a redução de salários como forma de enfrentar uma crise, então somente com um corte, sem nenhum auxílio, né? Claro. Que seria o caso da suspensão lá no contrato de trabalho, aí a matéria já é trabalhista. Enfim, não é minha área agora, né? Eu gostaria de conversar com a senhora. Mas não em condições, por exemplo, assim, onde não houvesse um substrato maior por parte do empregador, mais especialmente, o que está acontecendo mundialmente, por parte do governo, né? Então, essas medidas, elas são difíceis, são, assim, polêmicas, mas eu gostaria que a senhora desse a sua opinião para nós aqui, até para quem está assistindo. Qual é a sua opinião de legislar em tempos de crise, legislar em lados sensos, criar medidas provisórias em tempos de crise? Eu acho que, neste momento, é justamente uma das circunstâncias previstas pela nossa Constituição Federal em que cabe medida provisória. É que a gente vê o uso indevido de medida provisória. Quando não tem essa urgência, emergência, excepcionalidade, né? Como uma forma de obrigar o poder legislativo a legislar, porque depois a medida provisória, né? É preciso a apreciação pelo legislativo. A situação de crise é o contrário. A mim parece que aí é uma situação nitidamente compatível com a nossa Constituição para medidas provisórias. Veja, a gente não está avaliando aqui, até porque é muito cedo, a correção ou não dessas medidas provisórias que já foram lançadas, né? Mas para dizer que sim, é uma situação em que é cabível a medida provisória em razão da emergência. Gera instabilidade? Gera. Mas como são efeitos de curto prazo, mesmo que, você veja só, mesmo que em última análise, e ao final a medida provisória não fosse aprovada, o que foi de curto prazo já aconteceu. E os efeitos não retroagem. É. E aí a situação precisava de regulação naquele momento, né? Exatamente. Então, veja como combina com a medida provisória. E veja como a medida provisória não combina com efeitos a médio e longo prazo, porque deu ao contrário. Porque aí é produzido efeito e depois, vamos imaginar, aquela medida provisória não é aprovada, mas há efeitos que vão acontecer depois também. Aí gera instabilidade. Então, por exemplo, quando veio a medida provisória da liberdade econômica, que virou a lei da liberdade econômica, então, ali, enquanto ela não virou lei, havia uma instabilidade. Porque, digamos, você podia chegar para um cliente e dizer assim, sim, você pode constituir uma limitada unipessoal. Aí podia ser que isso não fosse aprovado pelo legislativo. E daí, aquele que foi constituído seria mantido como tal, mas ele diz assim, ah, não, mas eu então já queria agora criar outras sociedades unipessoais. Não poderia fazê-lo porque teria perdido efeito a medida provisória. Você veja. Então, aí gera uma insegurança porque os efeitos não são de curto prazo. Mas agora a gente está trabalhando com efeitos de curto prazo. Certo. Então, mesmo que a medida provisória em última análise não fosse aprovada depois, ela já teria produzido os efeitos no momento necessário. É, eu acho que, na verdade, eu até estava conversando com um amigo meu, o Francis, que ele é cientista político, e ele também, além de ter formação em direito, e ele fez um comentário que eu não tinha parado para pensar, porque também não é minha área, né, essa questão da política. E ele falou, nós precisamos de uma resposta do governo, seja ela qual for. O que não dá é para ficar esperando, por exemplo, assim, que as empresas tomem cada uma decisão por si, por si, e aí, sem esperar uma resposta, não sei também depois se a senhora quiser, puder fazer um comentário a esse respeito para nós. E a medida provisória é nesse cenário de eficácia temporal contida, né, por exemplo, a relevância e a urgência dela está durando enquanto a pandemia também tem trazido efeitos econômicos deletérios. E aí, eu estou me lembrando aqui de um autor que eu gosto bastante, até todos os autores que eu li são as leituras que a professora tem, né, quer dizer, nem todos, né, porque não dá, não dá tempo para isso, né, mas a grande maioria, e um deles é o Douglas North, que eu gosto bastante, que ele fala do path dependence. Então, nesses contratos relacionais que tem vínculos de solidariedade, cooperação, confiança, que projetam efeitos por mais tempo, então, mas acho que a senhora já acabou respondendo também, esses contratos com path dependence maior, a medida provisória pode trazer efeitos, por exemplo, assim, embora ela não seja retroativa, mas que afetem o futuro? Eu acho que o futuro de curto prazo, de curto prazo, então, você poderia pensar, mas, imagine um contrato de franquia que estabeleça ganhos mínimos, faixas de ganhos mínimos para manter a franquia, imagina isso. E é lógico que se a loja foi fechada lá no shopping center, ela não vai receber, ela não vai vender aquela cota mínima dela para ela manter a franquia. Então, se eu tenho, digamos, se eu tivesse uma medida provisória, não tenho, mas se eu tivesse uma medida provisória dizendo que contratos desse âmbito não permitirão a rescisão até seis meses depois de encerrado o período de confinamento, estou imaginando. Então, eu poderia ter uma medida desse gênero absolutamente excepcional, mas prevendo esses efeitos posteriormente ao encerramento da crise, tudo em prol de manter aquela franquia. Isso, desde que fosse de interesse das duas partes. E também para daí compensar o franqueador com essa extensão automática. Eu gosto dessa ideia, sabe? Então, vamos imaginar que era um contrato de 12 meses, mas eu vou ter um período excepcional de quatro meses. Então, que o contrato de 12 meses passasse a ser de 16, 12, mas que passasse a compensar o número de meses no qual o contrato foi excepcionalmente modificado. Essa é uma medida bacana. Eu não tinha pensado que vai acontecer, porque na verdade o legislativo nem tem o timing da pandemia, então vai sobrar mais para o executivo mesmo. Bom, eu teria uma série de perguntas para fazer aqui, mas eu estou vendo que está chegando uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, pessoal. Tá bom. Peraí, quero ver aqui. Essa pergunta que chegou, eu até vou identificar ela, ela é de um aluno meu, é do Felipe. E aí, eu não sei se entra na seara do direito empresarial, deixa eu, opa, o que eu fiz com ela aqui? Não é o caso do estado de sítio, se ele seria inconstitucional no período do coronavírus. Não sei se foi essa a pergunta que ele fez, se o estado de sítio, eu não estou conseguindo ler, é inconstitucional nesse período, eu acho que eu vou reformular a pergunta dele então para ficar mais fácil, mas obrigado, Felipe, pelo envio da tua pergunta. É, nós estamos num estado que foi declarado, por exemplo, de calamidade pública, teve um governo que declararam o estado de calamidade pública. Lá na própria constituição, assim como no Código Civil, fica autorizada, lá no, se eu não estou enganado, 1228, prago terceiro, se eu não estou enganado, fica autorizada a requisição administrativa de bens particulares pelo estado. Por exemplo, assim, o governo pode entrar num hotel e falar assim, esse hotel é muito limpo, eu estou olhando os quartos aqui, esse hotel, ele é bastante protegido, vamos dizer assim, muito bem zelado pelo serviço que atende aqui, e aliás, é tão bem zelado, é tão bem asseado, que pode virar perfeitamente quartos do hospital pra isolar pessoas, pra que as pessoas possam se recuperar. Bom, essa medida já é prevista pelo texto constitucional do estado. É prevista. E não tem a ver nem com a volta do regime militar, com o regime autocrático, nada, são regimes excepcionais, para situações excepcionais, e também não significa que o particular não vá ser reembolsado, ressarcido. Não é isso. É só a emergência da utilização e depois esse empresário, ele deverá ser ressarcido dos eventuais prejuízos que ele tenha tido, se é que ele teve prejuízo. Portanto, me parece que se houver medidas desse extremo, você poderia pensar outra também. Imaginemos que se descobrisse aqui que tem um depósito gigantesco com álcool gel, que não quer vender aquele álcool gel porque está esperando vir um valor máximo para lucrar enormemente. É possível o Estado desapropriar? É possível. É possível, sim. Desapropriar a própria empresa, se for o caso, ou desapropriar os produtos. Então, há medida, sim. Há tanto essa medida da utilização compulsória como da propriedade, digamos assim, deslocada compulsoriamente numa situação como essa. Mas tudo isso mediante pagamento. Eu não estou falando em nenhuma... Não significa você retirar o bem sem uma contrapartida. Pois é. E eu estou anotando aqui também, agora, uma outra pergunta delicada também. Eu vou fazer aqui porque eu tenho a certeza que as pessoas que estão assistindo gostariam de ouvir. Está público, né, professor? Eu acho que a senhora não assistiu a live do Jorge Matheus. Não. Não, que é uma dupla sertaneja que tem aqui no Brasil. mas o que me deixou chocado, pasmo, assim, que eu fiquei pasmo porque eu assisti, daqui a pouco também começa da Marília Mendonça que está todo mundo perguntando aqui, é que nessa live que teve aproximadamente 3 milhões de acessos simultâneos pelas pessoas, ou seja, um acesso muito grande. O ministro da Saúde foi lá e fez quase que um desabafo, assim. Ele disse que está difícil conversar com o governo Bolsonaro, que o governo parece que não quer ouvir o que ele está dizendo. Ele entende as necessidades econômicas, ou seja, ele entende, por exemplo, que as atividades não podem simplesmente parar e o dinheiro vai vir, o dinheiro vai brotar do chão, né? Então, qual que é a opinião que a senhora tem, por exemplo, em termos econômicos para essa tensão que está acontecendo dentro do próprio governo brasileiro, entre ministros e, enfim? Eu acho que é lógico que não se pode desconsiderar acima de tudo os critérios técnicos, que é a tal da história de quando é que a gente deve parar com o isolamento social. Mas também acho que é um certo comodismo imaginar que a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, não, vida acima de tudo, então vamos continuar todo mundo em confinamento por mais três meses. Eu acho que tem que ser estudado situação a situação. Então, é lógico que tem o período da curva agora ascendente, a hora que a gente, por exemplo, começar a diminuir o número de casos. Será que cidades que não tiveram nenhum caso ou que tenham um serviço de saúde com uma disponibilidade boa, por exemplo, de UTIs, né? Será que tem que continuar em confinamento? Eu quero dizer, talvez São Paulo, tem São Paulo, Rio e Recife que está alto também, parece-me que Fortaleza também tem índices altos, Rio de Janeiro tem índices altos. Então, será que a mesma situação de uma cidade produtiva, de médio porte, do interior do Paraná que não teve nenhum caso? Lógico que tem que controlar fronteiras, né? Lá, lógico. Pode evitar, por exemplo, o que não for extremamente necessário? por exemplo, digamos, pode evitar cinema, porque o cinema vai ter um impacto enorme, a cultura vai ter um impacto enorme, né? Com essa crise, com certeza. Mas, será que voltar no cinema não vai resolver o problema da cultura? O que eu quero dizer? Mas tem outras atividades, mas imagine que a vocação daquele local seja fazer roupas, né? Tem lá os polos de roupa, o forro de cama, ou roupa. Será que justifica que permaneça numa mesma quarentena que uma outra cidade grande com densidade populacional muito mais alta? Talvez eu tenha que ter soluções diversificadas. Nós precisaríamos de políticas mais estáveis, sem dúvida nenhuma, né? E eu gostaria que a senhora tocou num ponto aqui que eu até estou anotando enquanto a gente vai conversando, que é a questão da incoerência. Então, hoje, hoje acho que eu precisei ir até o mercado porque acabou com umas coisas aqui em casa. Quando eu cheguei lá, estava lotado e eu presenciei, assim, as pessoas se cumprimentando, as senhoras, os senhores que frequentavam ali aquele mercado, dando beijinho no rosto. Então, assim, o que parece, na verdade, é que está tudo bem. Então, assim, em outras palavras, é que está chegando a mensagem aqui, o coronavírus parece que não está afetando as pessoas que vão no supermercado porque ali é alimento e ali eu preciso comprar os itens básicos. Então, por que ali pode estar funcionando e outro lugar não pode? Tem um lugar. É incoerente, eu acho que é importante que a gente comece a pensar mesmo que são esses microefeitos econômicos, até daí a análise econômica é boa, ela é servível, digamos assim, que a gente tem que constatar quando vai tomar medidas, mas para isso precisaria de um governo muito mais maduro do que a gente tem, isso quem está falando sou eu, né? Sim, sim. E está chegando várias perguntas aqui, professor, deixa eu só ver mais uma, espera aí. Está bem. Espera aí. Do saber em caso de oportunismo em contratos devido à pandemia pode ser responsável? Ah, aparece para mim Má Pereira, desculpe, não estou reconhecendo o nome completo aqui, ela está dizendo assim, em casos de oportunismo em contratos devido à pandemia pode ser responsabilizado a sociedade empresária? Claro, né? A senhora comentar para nós, eu agradeço, a sociedade empresária que aproveitou da pandemia, por exemplo, como free rider para praticar alguma ilegalidade, algum ilícito? Pode, aí eu posso ter um ilícito concorrencial, né? Eu posso ter um ilícito em relação ao consumidor, mas teria que se analisar a situação concorrencial, por exemplo, preços que subiram não é muito acima do que deveriam subir, se aproveitando porque as pessoas não têm muitos lugares para procurar aquele produto, tudo isso é possível, sim. É, pois é. Então, é possível, sim, e eu acho que mais no campo da concorrência e do direito ao consumidor, conforme a situação. Existem até aqueles canais, vale a pena mencionar aqui, por exemplo, a Cláudia, a professora Cláudia do Procon ali, ela a todo momento ela está dizendo assim, foi muito criticada recentemente, porque o Procon também parou as atividades, mas parou as atividades de forma física, porque no consumidor.gov, se eu não estou enganado, ou consumidor.org, é perfeitamente possível o serviço continua totalmente operante, então, caso aconteça, o álcool gel que custava, não sei, eu nunca comprei álcool gel na minha vida. Nem eu também. Mas o álcool gel que custava, por exemplo, 4 reais, está 30 reais, eu vi acontecer 35 reais, então, esse tipo de coisa tem que ser combatido. Eu tenho a impressão que sim, e não só no campo do Procon, mas do CAD, como infração comercial. Aí o negócio cabe mesmo. Aqui está chegando mais alguma, deixa eu ver se não perdi nada. Tem o William Prunzel, tem o Thiago Campos, é possível dimensionar em todos os âmbitos a crise econômica que está surgindo? Qual seria a melhor medida a ser tomada? Não sei, eu vou reformular se a pergunta é possível dimensionar em todos os âmbitos? Ah, talvez as crises econômicas que os países vão enfrentar seriam as mesmas? Ah, não, eu acho que o poder de recuperação dos países desenvolvidos vai ser bem diferente dos países pobres, claro que vai ser. Por quê? Porque lá tem mais dinheiro circulando e tem mais poupança, o que se chama poupança pública, né? Então, por exemplo, a gente tem que a pergunta, né? Ah, Alberto Goldenstein, esse aqui, professora, ele é professor também, né? E advogado atuante no direito empresarial, ele manda uma pergunta aqui. Acerca da limitação das atividades empresariais, como lidar com os decretos em conflito, União e Estado. Ah, entendi. Essa é uma situação bem delicada. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa do escritório sobre isso, que é, por exemplo, houve aqui a possibilidade de dilação do prazo de recolhimento de quem opta pelo Simples. Só que essa foi uma medida federal. E o Simples, ele compartilha receitas com estados e municípios. na minha... Pois é. Na minha... Diz que os contadores estão com medo de orientar os seus clientes dizendo para considerarem como prazo prorrogado, que teria que esperar uma manifestação do Estado e, pior ainda, esperar uma manifestação do município. Meu Deus, imagina o tamanho. Só no Paraná são 300 municípios, imagine. No meu entendimento, não. Como a guia é recolhida para a União e é a União que faz a partilha, vale a normativa da União. Se depois os estados e municípios quiserem brigar com a União, é outro problema. Não é um problema do contribuinte. Só para dar um exemplo das dúvidas que surgem em razão do próprio regime federativo brasileiro. Então, é verdade que tem algumas medidas da União que podem colidir com competências municipais e estaduais quando essas competências são compartilhadas. mas aí eu tenho que pensar na regra que sugira o maior bom senso. Essa, por exemplo, que eu estou mencionando. Você imagine, o que adianta você falar que o empresário que recolhe pelo simples pode recolher, tem uma dilação de seis meses e dizendo assim, condicionado a que cada município no qual isso não faz sentido. Então, eu tenho que interpretar que vai prevalecer aí a determinação da União. Até porque é recolhido por guia da União. Mas sim, haverá situações de conflito. Por exemplo, quem é que manda fechar estabelecimento? É União? É Estado? É o município? Então, às vezes, até competência concorrente. E aí, também vai ter que ser analisado qual é a competência que vai prevalecer. Também não dá para dar uma, eu acho, uma resposta única, chave aqui. Mas, sem dúvida, que nós vamos ter esses confrontos aí, sim. Quando as competências são compartilhadas. tem um aluno meu aqui que ele é lojista num shopping center aqui em Curitiba. E ele pergunta, contratos de locação entre lojistas e shopping mesmo em isolamento social não foram suspensos. O período de inatividade aqui, o período de inatividade do comerciante pode ser, eu não consigo abrir a pergunta inteira, até porque eu não sei fazer isso. Ai, meu Deus. Então, já que eu não consigo abrir... Então, ficamos com a metade da pergunta. Ficamos com a metade da pergunta, né? Pelo que eu entendi, assim, o lojista, ele não teve contrato suspenso com o shopping center, então, ficaria cômodo para o shopping fechar e muito grave, muito incômodo para o pequeno lojista que está empregando pessoas, né? Então, seria uma... É que, na verdade, várias questões vão aparecer nesse aspecto. Será que é possível... e vão parar de vir aonde, né? Com toda certeza, no Poder Judiciário de novo. Ah, vão. Eu vou ter muitas questões que vão ser resolvidas, mas o que eu queria aproveitar, quem está nos ouvindo aí, que possa ter alguma situação como essa, orientar alguém, primeiro, tenta a solução privada. Primeiro, tenta a solução privada. Então, negocia, porque você tem que pensar sobre todos os ângulos. Digamos assim, lógico, o lojista com a loja fechada não tem como receber. porém, digamos assim, o shopping tem uma... Para ficar no exemplo do shopping, tem uma manutenção mínima que é necessária. Digamos assim, tem que cuidar para o cano não estourar. Tem... Não estourar. Tem... Não pode julgar, porque estaríamos fazendo julgamento sobre a... Nos utilizando da dor do outro, o outro que perdeu o seu ente querido ali. Sabe, eu acho que para rebater isto vai ser no depois. Eu... Provavelmente, os economistas vão fazer uma pesquisa que eu acho que será necessária, que é o que haveria de óbitos por faixa etária independentemente do corona. Fazer uma comparação. Isso seria interessante no futuro. Porque é lógico que quando a gente fala assim, 800 pessoas morreram na Itália de ontem para hoje. A gente fica chateadíssimo e deve ficar, com certeza, com todas as famílias envolvidas. Mas eu gostaria de ter o seguinte dado, que eu acho que hoje seria impossível. Se não fosse o coronavírus, quantos teriam morrido? Ah! Então, assim, pessoas já... Para ter parâmetro. Ou eu vou trazer de um outro momento. Quantas dessas pessoas teriam morrido por uma infelicidade pessoal, porque já tem um problema pré-existente, com uma gripe comum, ou com H1N1? Ou aqui no Brasil, quantas teriam morrido em razão da dengue? Antes de começar o coronavírus, eu vi que só no Estado brasileiro tinha acusado 400 pessoas que já tinham morrido de dengue em janeiro e fevereiro. De dengue, dengue, que é aquela ligada à má conservação, à água, a problemas sanitários, de saneamento público. Você veja. Então, para a gente poder dar uma resposta a esses que vêm minimizando o valor da vida, com o que eu não concordo de forma nenhuma, mas a melhor resposta não é a resposta impulsiva. é aquela resposta por meio de pesquisas posteriores, que daí vão demonstrar se a situação era séria realmente ou houve um exagero. Exatamente. E também dá para perceber que a imprensa, a imprensa que ela quer, e não está errado, cada um no seu papel, é vender notícia. Então, você pode pegar uma afirmação como essa, eu até, vamos dizer assim, não estou concordando sobre hipótese nenhuma. Até porque, em algum momento, eu e a senhora podemos ter uma opinião diferente. eu não estou concordando com a fala do Roberto Justus, nem com a fala do dono da rede Madeiro, que faz sanduíche, de forma nenhuma. Mas eu consigo entender o desespero dessas pessoas, e o quanto essas pessoas, esses empresários, dependem da força do trabalhador. Então, parece que o coronavírus está trazendo uma informação óbvia para nós, todos dependemos de todos, e todos temos uma sociedade orgânica, no formato orgânico, onde todo mundo vai ter parcela de responsabilidade, de culpa, também no sucesso. E essa divisão entre quantas pessoas morrem normalmente, sem corona, e com coronavírus, eu acho interessantíssima. Vamos ver se alguém vai fazer isso depois. Eu acho que vai depois. É que agora não dá, porque é mais preocupado em coletar os dados da pandemia, né? Mas depois seria muito interessante, mas a gente sopesar, aí sim, quais as medidas que foram adequadas, quais que foram mais do que adequadas, e quais que foram medidas excedentes, né? até para caso venha uma nova pandemia que não estamos, né? Livre disso. Excelente. Esse seria um aprendizado com essa crise também, né? Né? Bom, a gente já chegou aqui, deixa eu dar uma olhadinha, em 40 minutos de live, então deixa eu saber, agora estão chegando várias perguntas, eu vou ver se tem mais algumas duas aqui, clicar aqui. Choque de oferta e demanda, o que é perigoso? É, interessante, o Eric, acho que é um aluno meu, porque não estou conseguindo ver direito a foto, que fica muito pequenininho aqui. Choque de oferta e demanda, o que irá prevalecer? Restrição da oferta ou queda da demanda? Deixa eu ler de volta. Restrição da oferta ou queda da demanda? Eu entendi. Eu acho que, num primeiro momento, eu vou ter carência de demanda, seguida de carência de oferta. Eu vou ter os dois processos para depois chegar à normalização. Eu quero dizer, porque vamos imaginar, liberados todos dessa situação agora, né? Do confinamento. Quem tiver algum recurso, fica de lado. Mas eu vou ter uma grande gama da população que não vai ter recurso. que usou todas as economias. Você já viu o número de pessoas aqui no Brasil de trabalhadores informais e de baixa renda? É gigantesco. Então, na realidade brasileira, eu posso até ter o produto, daqueles produtos que não pararam a fabricação ou só diminuíram a fabricação, e não vou ter recurso para adquirir. Num segundo momento, as pessoas vão recompondo o seu poder de compra e as empresas, talvez, não consigam acompanhar na mesma velocidade. Precisa de matéria-prima, precisa recontratar funcionários, sei lá o que mais, né? Então, eu acho que nós vamos ter as duas crises. Ai, olha a pergunta aqui de um professor. Ah, esse você conhece. Essa pergunta do professor Osório. É do Osório. Até que ponto o governo deveria se esforçar para salvar as companhias aéreas que são privadas e possuem dívidas altíssimas em dólar? Deve comprar debêntures emitidos por elas? A forma de salvar ou se vai se salvar ou não, aí é um juízo de conveniência e oportunidade das autoridades. Porque, logicamente, tem que esforçar duas situações. Uma, qual é a nossa dependência do transporte aéreo? A necessidade do transporte aéreo. Não só o transporte aéreo de pessoas, mas estou pensando no transporte aéreo também de produtos. Então, qual é a nossa... Ora, se se considerar que é essencial para a economia brasileira que esses produtos cheguem pela via do transporte aéreo e em razão da imensidão do Brasil, isso é verdade, é o transporte mais caro que tem e é, muitas vezes, o mais utilizado aqui no Brasil, conforme o setor. Aí, aí, caberia-se pensar eventualmente numa alternativa. não sei se é comprar debêntures, comprar ações, se é dar uma linha de financiamento, não faço ideia, mas que alguma solução que seja bem compatível com esse tipo de atividade que é muito peculiar, que trabalha com bases de lucratividade baixa. Veja que a empresa aérea vive com problema financeiro, né? Nossa, olha que interessante essa constatação, não tinha parado como é que é, professora? As empresas aéreas têm muito problema financeiro porque a base de lucro delas é baixa, porque os custos são muito elevados. Nossa, imaginava o contrário, de verdade. Não, não é, não é, por isso que elas vivem em crise, né? Por isso que tem tido um movimento de fusão de várias companhias para daí otimizar voos, né? Tudo isso. Ó, o Jorge disse obrigado, então ele já está satisfeito. Bom, então, professor, eu quero agradecer, né, já que a gente já está agora há quase 50 minutos falando, aproveitando aí, a participação da senhora, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ter aceitado fazer essa live comigo aqui e acho que eu encerro agora então, né? Ah, eu agradeço, boa noite a todos, se cuidem todos aí e vamos todos esperar e torcer que tudo passe o mais rápido possível e a vida volta à normalidade, né? É isso aí, professora, um beijão, fique com Deus. um beijo. E até mais. Até mais. Obrigado, opa, peraí, beijado pessoal que estava na live.